eu falei galera beleza como é que cês tá mano eu vou mandar o vídeo aí mano eu já acho que eu já mandei já mano aí eu vou mano vocês vão ver aqui com Matheus aí mano cara me deu um capa de AWM mano mano agora agora vale tudo Matheus vamos pegar Balbal vou pegar Blondiver vou pegar deserto 2xSS vai ver mano começa logo esse negócio partida quieta mano como o silêncio e aí 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 eu não vou abrir a janela que tá passando passando assim meu amor meu Deus tá muito suado assim deixa eu pegar isso aqui minas escudo magnético gelo esqueci de pegar eu peguei deserto mas ó eu vou eu tô quase rapidinho mano e eu acho que é que você tá dizer eu já li em todos os buracos Esse cara tá muito cego, irmão. Cadê o desenho? Volta a cara, vem aqui. Cadê o seu? Tá muito cego. É. Escuta o magnete. O cara lá, irmão. Vem aqui. Bota a cara, deixa um deserto, vai, bota a cara. Não, vai, deixa um deserto, tô sem gelo, vai. Deixa um deserto, vai. Três. Nossa senhora. Nossa senhora. É. Música. Música. Deixa eu abrir a janela aqui, peraí Ah não, peraí que eu tinha uma ideia Gente, eu vou colocar o ventilador no Matheus aqui Porque, meu Deus do céu, mano, o cara tá suado Porra, eu tô deslizando Mano, dois tiros, na cagada você Deixa eu tirar duas vectores, porque senão o cara... Pega doze Doze véia e um Não, não, tem um, vai ser só satisfatório Você briga aí, vai ser briga de doze agora Briga de doze Nossa senhora O cara tá de bobo, bota doze Vem aqui, cadê tu? Não sei O cara ali, o cara ali, o cara ali Dá pra eu botar a cara, né, irmão? Não sei, pra esperar, né? Eu tô comendo Três, dois, um Tomei, muita pitada Com o colete O cara tá correndo, mano Tô sem colete, nem tem comando Mano, pra você ter ideia Tô sem colete, sem capacete, sem gelo Mano, eu te dei um tiro Tu fala que eu rasguei teu colete Mano, tô sem colete, sem gelo Tô sem nada, mano Isso que é o problema Um tiro, seu gelo mata Tô sem colete Por que que você não pegou? Não deu tempo Nossa, o cara morreu Escudo magnético Nossa Vem, euиб Tô sem colete Um booty Mano, mas Não tem Tomei, quitai Mas O que é isso? O cara falou que me dá satisfatório, pus o ventilador no ceia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, você comprei no último segundo, meu amigo. Nossa, cadê você? Na guarita. Caralho, meu amigo. Não bota, mano, sua bestada? Bota. Rado pro lado, né, ali, mano? Olha. Não bota, não, cadê você? Bora. Ai, deixa eu desviar aqui. Eu tô do esquerda. Vamos lá pro lado que eu tô, porque você não tomou um capa de AWM, mano. O cara lá, mano. Vou te enganar. Ué, não, não, mas você vai ficar escondendo. Que capa de baixa que o cara tomou, velho. Deixa eu, deixa eu compro a corrente com o meu pão. Se tu perder de quatro tápera aí é feio, mano. Mas você jogando, você joga de maneira feia. Não tem maneira. Por que que eu tô jogando de maneira feia? Tô jogando sério. Sua mão tá suando. Vamos ficar na guarita tentando tirar um outro. Nossa, mano. Da última vez que eu fiquei na guarita. Vamos no último vídeo, né? Lá aqui com o ventilador lá, né? Mano, o cara me deu... Mano, eu levantei e abaixei. O cara me deu um capo de guarite, mano. O cara me deu um capo de guarita. Na guarita. Tô na guar... Tô na guarita. Ah, mano. Olha o cara. Deixa eu fazer... Nossa, mano. O cara... Deixa eu fazer... Nossa, mano. Tô na guarda. Tô na guarda. Deixa eu fazer um negócio aqui, mano. Mano, mano. Mano. Eu vou morrer, mas... Ah! Ih! Errou. Tô pro lado direito agora. Sério, mano. O cara lá, mano. O cara... É você. Achei o gel. Você que manda. Pera aí. Ih! Oi! Cadê? Já vi. Deixa eu colocar dois mil que ele não me acerta. Não para, mano. Nossa, desveio muito há tempo. Se o cara botar a cara que vai ser... A torreta tá esperando ele aqui, ó. Não para, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou aqui, Métil, coi... Onde? 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 Oxi. Mano, o gelo me atrapalhou pra passar, velho. Esse estilo tá perdido, não é nem muito bom. Eu acho que tem duas balas. Nossa. Eu já perdi esse estilo. Galera, eu e o Matheus descobrimos pra que serve o escudo magnético. Porque aquele dia ele tava no escudo, eu tava atirando nele e tava tomando dano. Agora eu descobri pra que serve o escudo magnético. Peguei carapina e... Não, vou carapina e pegar. Cara, me dá um cabo de carapina, mano. Tô só esperando. Vem na move, vem aqui, ó. Vem aqui na move, vem. Você vai tirar, vem. Cadê você? Aqui, ó. Ó o cara lá, mano. Vem na move, aparece. Pera aí, moço. Tava na guarita ali, mano. Parece, né, moço. Pera aí. Nossa. Oi, 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 a na move, meu, a na move. Cartier. O cara é de barrique, o cara é de barrique, meu. O cara é de barrique. O cara é de barrique. O cara é de barrique. Tremeu, tremeu. Deixa eu, deixa eu correr. Virou nas costas. Cara, mano, cadê ele? O cara não pegou carapina, não tenho certeza. Ele tá só de barrique. Cadê ele? Cadê você, né? Tô na guarita. É o quê? A mentira, aqueles ali em cima. Não tô, não. Onde você tá? Como é que você me atirou? Tô indo bem, lá embaixo, no meio. O quê? Eu desafio esses... Ah, não. Não, 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 não. O cara tá de hack, mano. O cara tá de hack. Onde que ele tá? Oi. Mano, como assim? O cara tá de hack. O cara tá de hack. Mano, onde que ele tá, velho? Oi. 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 O cara tá de hack, mano. Tava atrás do negócio. Onde que ele tá me atirando? Doze mil quatrocentos esses. Nossa, é pra apelar ou apelar, mano? Pegar isso, isso, isso. Cadê o negócio aqui no futuro? Isso, isso. Gelo, granada, escudo magnético. Brincadeira, não? Brincadeira o quê? Mano, se eu te matar mais uma vez, eu ganho. Tô de ump, desert, doze. Ó o cara voando, mano. Ó o cara voando. A mira cravou no céu, como é que não... Tá voando aí? Não. Eu quero saber que eu sou, viu? Você voando ali. Nossa, o cara tá lá em cima já. Nunca dá. Acabei de passar coisa, não viu não? Não. Você sabe o que é de baixo? É. Nossa, mano, eu tô bom. De baixo, gente. Peraí que eu tinha uma ideia. Ó, lá baixo. O cara caiu. Nossa, o cara ali. O cara avançando, o cara avançando. Bota a cara que vem aqui. Não sei. Tô dando dano. Escudo magnético. Tô sem gelo. Ah, não, tô com gelo sim. Tô sem gelo. Você não sei, bota a cara. Tô de junto, tô sem gelo. Tá lá, mano. Vai morrer. Morre, mata. Morre, mata. É o quê? Você ganhou. A gente... Nós dois morremos ao mesmo tempo. Não, não é possível. O Free Fire não tem física. O Free Fire não tem física. Eu e o cara morremos ao mesmo tempo. E eu ganhei como assim? Você tá de brincadeira? Não, mano. Garena. Vocês não têm física. Não começa não. Ah, Dante, vai. Como é que tem outro vídeo? Já tá no mesmo. Nossa. Tá no mesmo vídeo. Esse vídeo vai ser de 24 horas. Nossa, as ideias do cara, mano. O problema que a gente tá comendo... Ó, tá um a um. Eu vou pegar Balbal, Barret, Deserte. Não, mentira. Eu vou trocar a Balbal pela SKS. Posso jogar sério? Vou falar aqui. Pode. O que você vai fazer? Aí eu falo. Eu vou jogar sério. Nossa, calma. Posso jogar sério? Pode. Nossa, lá vem o cara. Ai, que bom. Ô, eu tô sem IG, sem café e sem colete, viu? Nossa, lá vem o cara em três tiros de SKS. Como é que você tá? Não sei. Eu já te vi, viu? Só te falei isso. Deixa eu ver, mano. Deixa o momento que eu tô com desvantagens. Deixa eu te ver. O cara assustando, velho. O cara tá sem colete, mano. O cara tá a um tiro de Barret, mano. Deixa eu levantar aqui, que aí... Se ele botar a cara, vai ser tiro de Barret, mano. O vô aí? Nossa, nossa, nossa. Você errou muito. Você errou, hein? Tu é muito sério, mano. Nossa, que nada. Não parece que foi. O cara tá de deserto. O cara veio pra você me matar? Mas o que você ia fazer? Você não falou nada? Ah, tá bom. Não, não, não. Vamos te perdoar, mano. Não deixa eu salvar. Você laveu o cara, mano. Não, não. Tem que ser ligado pro cara. Deixa o cara salvar. O cara pegou. O Balbal também vou pegar, mano. Você também me falou. O que você queria que eu fizesse naquela hora? Pô, maninha, mas eu tirei ninguém, não. Você precisa de matar. Vamos baixar o volume do jogo aqui, senão o áudio fica ruim, né? Ficou de Barret, Balbal. E deserro. Vai, tá de novo. Vai, do novo. O quê? Vai, vai, tá de novo. O cara me dá um capa. Ficou ruim, galera. O cara me dá um capa, quer ver? Abaixei bem na hora. Cadê você? Tô de olho? Cadê ele? Mano, eu não vi você chegando aí, velho. Eu não vi você chegando. Onde você foi, mano? Nossa, mano, você tá bem, cara. Eleoporte. É, você tá... Você tá... Você tá assim? Eu também vou pegar isso aqui, ó. Deserte. VSSX. Escudo magnético. Pegar esse... Mano, eu vou subir na guarita de novo. Vou colocar a minha torreta. Não, eu vou te esperar lá na guarita. Pode ficar quieto lá, que eu vou te esperar lá, mano. Na guarita. Já subi na guarita. Subi na... Não é mentira. Lá viu, cara. Lá viu, cara. Não é mentira. Eu tô... Eu tô naquele... No meio da guarita, viu? Tô aqui, ó. Cadê? Na guarita. Ah, o cara tá na outra, mano. Bota a cara aí, mano. O cara tá na guarita, mano. Bota o seu. O cara lá, mano. Eu não vou botar a cara. Ele vai me dar um capa. Você tá com um zíper. O que? Você tá com um zíper. Não, tô de VSS. Não, eu tô botar a cara. Nossa, errei tudo. Eu tô levantando aonde aqui, mano. O capa, ó o capa. Levanta aí, levanta. Eu não levanto, não. Levanta. Levanta. Meu Deus, mano. Eu não consigo acertar o tiro nele. O que é isso? O cara vem pelo outro lado, mano. Pega. O que é fácil? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Olha, aceito e um. Eu nem segurei. Eu só apertei. Eu te dei três. Eu só peito. Eu te dei três tiros, mano. Deixa eu pegar o magnético Minha torreta Cadê o que eu pego, mano? Ah, vou de doze veia mesmo Deixa eu segurar daí de novo Deixa eu pegar o ump O que você vai fazer? Vou segurar daí de novo Não, não, quer saber o que você vai fazer se eu segurar? Pô, cara Ah, não, mano O que eu tô fazendo? Como não, fi? Como que não contou, Zé? Não contou Eu tô te vendo, viu? Você tá aí em cima do negócio Ahn Acho que eu tô fazendo Poxa 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 Oxi Poxa 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 Vai quando eu pôr ele que tinha lá Meu, meu O cara subi na essa aí vlá, barba Poxa 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 Vem aqui embaixo. Corre. O escudo magnético de sal. Nossa, o cara se prendeu muito, mano. Deixa ele lá, hein, mano. Não mata, não. Deixa ele lá. O cara se prendeu muito. Vai vir. Tá valendo? Pera aí, miséria. Nem relay kit vai. É. O cara que coloca. O cara coloca a mim. Vai granada. Oi. Oi. Nossa, agora é minhas costas que tá suando, velho. Nossa, deixa o carasgo meu... Ah, mas eu já sei de que que eu vou embora. Ah, mano, mano. Peguei a braba, mano. Quem? Eu vou tirar a doze e vou pegar a arma que o Matheus tem. Uma arma evolutiva. Peguei isso aqui, ó. MP 40. MP 40. MP 40. O Hélio? Pega a granada rápido. Foi embora. Ô, Hélio. Ô, Hélio é um amigo do meu amigo. Acabou de chegar aqui, galera. Vou botar a cara aí, miséria. O cara tá muito vindo por esse lado aqui, né? Cadê você, moço? Cadê o moço, velho? Mano, eu vou dar um tiro de... Oi. Oi. O cara tá muito vindo por isso, cara. Oi. Puta, que beijo. Que beijo. Caraca, pula. Eu vou caminhar aqui quando sobe lá. Mentiu que o cara tá ali, mano. Vou botar a cara. Vou botar a cara que eu vou dar um caco a não ser de... Eu vou quebrou... Ó, o gelo que eu tive quebrando, o vidro ia sair. Puta, que beijo. Nossa, 150, tá muito velho. Por quê? Ô, miséria, coloca a torreta. O cara vai subir aqui no meu... Que barro, mano. Já dá. Ai, minha torreta. Pera, deixa eu dar essa bosta. Oi. Oi. MP... Tá vazado aqui, né? Então é isso, galera. A gente vai ficar muito sério que a gente vai gostar. Mano, 20 minutos de zoom. O cara ganhou de mim. Ganhei dele. Nossa, vai dar um trabalho aí pra eu matar os vezes aqui depois, mano. Falou, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Falou.